Deus manda falar isso para o teu coração. Alguém te rejeitou e disse que você não tinha futuro nenhum. Alguém até impediu pessoas de andarem com você, não é verdade? Dizendo que a tua presença iria atrapalhar. Dizendo que você não tinha nada de bom para acrescentar. Deus manda dizer, te julgaram pela aparência. Te julgaram por aquilo que eles acham que sabem a teu respeito, mas aquieta o teu coração porque onde você foi humilhado o Senhor te honrará. Onde te pisotearam e te menosprezaram. Deus manda dizer que você crescerá. Vai ter alguém que te rejeitou dizendo que você não tinha futuro nenhum querendo sentar ao teu lado da mesa. Vai ter alguém que não acreditou no projeto que estava nas tuas mãos querendo trabalhar contigo. Vai ter alguém que não deu nada por você nem investiu na tua vida perguntando o que você está precisando. Só porque vai querer colaborar para fazer parte da tua vitória. Porém Deus manda dizer para você, persevera, sou contigo, você não vai.